Bora rapaziada, pegar umas entreguinhas naquele pique Ó, ó os mano, ó Nossa, ralão de dois na subida, hein pai Aí sim, hein Ô, falou, tio Vixe, rapa, vem até pra calçada, tio Vamos ver se os caras vai em mim Será que os caras foram embora? Ixi, farolzão no alto Nossa senhora Quando você vê o menor de corola Não chora, não chora Meia, meia Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Kaique Z Seja bem-vindo pra mais um canal de início de vídeo, galera De opinião pra você dê chance, like você que não é no canal Seja bem-vindo ao canal Kaique Z Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo mesmo, beleza galera? Hoje eu tô com um vídeo bem topo Na nossa série GTA San Andreas Leaf, né rapaziada? Episódio bem top Então rapaziada, tamo aqui na pitissaria aqui, mano Só esperando as entreguinhas, certo? E os caras tá com nós aí, mano Só que os caras tá na entrega O DS Gamer, o DS Gameplay, certo? Ó aqui, ó, a motoca do DS Gamer Ó, o bicho investiu, rapaziada Tá no pelo a motoca dele Deixa ele ligado aqui porque Sei lá, mano Ele disse que era pra mim, tá deixando ele ligado Então tá aí, certo? A motinha dele tá linda, rapaziada Ó, toda montadinha Se vocês quiserem que eu gravo vídeo com ela, mano E a minha motoca tá aqui, mano, ó Pega a carguinha, ó 150, 2015, 2016, né? Coloquei um coiote aí, rapaziada Vocês tavam pedindo Coloquei um coiote aí Despediram, rapaziada Pra mim tá colocando escapamento Tá aí, parça A motoca tá nesse jeito aí, ó Rabeta ainda tá inteira Vixe, ó os caras, ó os caras, rapaz Ó, os bichos é ruim As entreguinhas Esse aí, peraí, peraí, peraí Ó E essa motinha aí, pai Ó, ó, ó No pelo, hein, mano Ô, então, mano Eu vou pegar a entrega aqui Aqui, quer dizer, né, mano? Vou tá partindo Ô, depois bora se trombar, mano Naqueles grauzinhos Vai sair do trampo Nós se trombar lá Não, pode pá Tá ligado que é finzinho de noite, parça Então, tá ligado Naquele pique, mano Aqueles graus, né Aqueles grausinhos É, hoje tá fluindo, mano Ô, nós pegamos umas caixinhas Boa, fala aí desse Nessa última entrega 20 conto pra cada um, viado De caixinha Nossa, estoura, hein Vou ver se eu dou essa sorte aí Ó, coloquei escapamento na moto aí Pra vocês que não viram Ah, pega Tá no pelo Ah, porra, chave Então, rapaziada Pegar as entregas aqui, mano Partiu Bora, pai Bora, 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 bora Faz entrega Bora, rapaziada Pegar umas entreguinhas Naquele pique Ó, ó os manhã, ó Nossa Ralão de dois Na subida, hein, pai Aí sim, hein Ô, falou, tio Falou, pai Então, rapaziada Partiu a entreginha Bora entregar Na outra cidadezinha, né, parça Que é de lei, né, mano Os caras lá gostam de pits Mas vai chegar virado O bagulho, parça Ó Só grausão Que escapamento novo, hein, rapa Se tiver gostando do vídeo Deixa o likeão E aqueles dois, rapaziada Que tava lá na outra moto, mano Também tem canal, parça Então dá uma atenção lá pros caras Se inscreve lá E é isso aí, mano Ó Escapamento tá berrando demais, mano Cê vê a moto dos caras, rapaziada Toda montadinha, tio Cê é louco Ó Vê se não é de Chico Bode Naquele pique, hein Até que a carga tá correndo, tio Quando eu Tipo, né Já tá no finzinho das entregas Vai pegar o dinheirinho lá na pizzaria Tá ligado? Já, já Tá partindo Aí eu vou dar um toque neles, rapaziada Pra ver Se nós desenrola aqueles graus-chave Na madruga É bom que, tio Na madruga fazer as entregas, ó Não tem nenhum carro na rua, tio Aí nós desenrola Desenrola da hora, tá ligado? Ó o grau, ó Já chega como? Na casa do cliente Raspão Já volta Ó em pé Aquele pique, rapaz Parar aqui, ó Bora, corno É isso aí, rapaziada Fizemos a entrega naquele pique Agora, mano Eu vou parar Ali no posto, tio Não, parar no posto não, tio Eu vou parar aqui mesmo Na beira da estrada Vou dar um toque neles Pegar aqui o celular Aí, tá chamando, rapaz Tá chamando Alô, alô Ô, tio Então, na onde? Nós tá aqui na rua, aqui, mano Atrás do posto, tá aqui Atrás do posto? Saímos da pizzaria, já Pode ir pra Pegou a moeda, já? Pegamos Coloquei um gás na motora Vamos partir pra Os graus, tio E depois tem baile Pode ir pra, então Vou encostar aí, João Já, já eu colo Pode ir pra? Filmeza Falou, é nóis Falou Aí, rapaz Os caras já pegou uma moeda, tio Tô atrasadão, já Vou pegar a avenida Se trombar os coxas, rapaz Tem que aplicar uma fuga, né, tio Nós tá com a moto sem retrovisor, mano Moiado demais, tio Na moral Mas vamos que vamos, mano Se tiver gostando do vídeo Não esqueça do like, hein, mano Bora bater uns 200 likes aí no bagulho Vamos bater direto 200 likes Pega Só raspão, tio Eu falei que essa câmera que eu tô Não pega muito, não, mano Uma escurona, tio Tá ligado? Vou ir por aqui Passar ali na pizzaria Pegar a moedinha Ó Na subida, ó em pé Ó É, é É só pegar nóis Nós tá enjoado hoje, certo? Só grauzão, rapaz Vamos que vamos, mano Se inscreva no canal aí, tio Sem neurose Meu bagulho Aí, eu vou ter que fazer um gato ali, tio Vou ter que descer as escadas de novo com minha moto, tio Sai fora E, rapaziada Eu tô devendo um parte 2 lá, mano Das entregas com a minha 60 de chavada Logo menos eu vou trazer, tio Certo? Deixar pra próxima semana Ó Só pega o grauzão Pegar o dinheirinho aqui e tá partindo Bora, rapa Bora ali no posto Colocar um gás na moto Hoje fluiu o bagulho, tio Ganhamos caixinha Peguei mais ou menos uns 20 contos de caixinha Esses 20 contos aí já vai pra gasolina, né? Aquele pique Ó, ó o de lado, ó É, nem subiu De sair fora Mano, o escapamento aqui Perra demais, louco Sai fora, velho Ó os caras, ó os caras Ô, ô, ô Opa Caralho Ó as motocas dos meninos Da hora Ô, vou colocar um gás na moto ali, mano Minha moto tá quase sem gasolina já Pode ir para, velho Mano, sabe o que aconteceu? O quê? A relação tava ruim, já era Sem andar Vixi, aquele dia lá, parça Que eu peguei só Pô, a moto do DS só Tá andando quebrando, parça É, mano Depois que ele fez essa reforma aí, tio O cara mexeu, acho que é algum bagulho aí Pra ela ficar quebrando Pra você levar no lado, parça Porque não tem condições, tio Rapaziada, a moto dele Montadinha no bagulho A do DS Sabe o que dá pra você fazer, parça? Colocar logo um motosão de 160 Nessa porra Fazer voar essa motinha aí Logo um mais É, logo Ô, pode pôr, vou colocar um gás, tio Vou colocar um gás na moto, ó Que aí nós desenrola Vai lá, vai lá Pronto, rápido Coloquei um gászinho na moto Bora, 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 bora Partiu Pô, será que eu deixei a moto aqui e não acontece nada? Ixi, mano Tá ali no posto, eu acho, hein, parça Mano, cê que sabe Me ajuda a empurrar ela aí Me ajuda a empurrar ela aí, então Ô, os cara roubou Os cara roubou meu retrovisor, tio Esses dias aí, viado Vem, os cara roubou meu retrovisor, já Deixa a moscada na moto É, tio, cê mora aqui perto Deixa eu encostar aqui do lado Deixa eu encostar aqui do lado Vai, 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 vai Vou no pezinho, ó Vai, vai, vai Vai, só no impulso agora Ixi, mano Ih, ele vai de garupa, então, né, pai? É, ô, viado A moto do bicho tá dando vários B, ó, mano É Vamos encostar ali pra mim Avisar a minha mãe, ó Não dá pra mim não, né, parça Amanhã, mano Sobe aqui, ó Será que eu vou subir? Tenta aí Ô, mano, você é louco, véi Só foi a boca de pelo de a minha moto Você é louco Ó, vou colocar um pezinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Aqui, ó, onde tá a minha aqui, viado Ó, vai, vai Vixe, mano Nossa Ô, tira o retrovisor, parça Coloca ali dentro da casa do DS Os caras tão roubando Os caras logo Os caras tão levando fácil, né Os caras logo levam o meu da XT, parça Vamos aí, vamos aí, vamos Vou tirar aqui, espera aí fora Pode pôr Ei, parça, investiu também nessa moto aqui, hein Ó, asazinha Essa daqui eu peguei zero, parça Totalmente Aí eu lancei a frente A frente da Titã, tá ligado Essa aqui a fama está com Ó, a casazinha do tanque As aba Da Titã e o Paralama Eu vou pra frente também, tá ligado Vamos aí Subiu aí, desce Subiu, bora, bora, bora Puxa aí, pode ir lá, vai lá, vai Ó o grau, rapaz, ó Saiu que ele pica, ó Será que vai fluir os graus de 2? Nossa senhora Só vamos, pai Pode puxar Virou um fino, hein, viado É, tio Puxa aí, puxa, puxa Ô, é bom que é meia-noite, parça Não dá nada Ó, ó, grauzão de lado, ó Ha, deve estar cagando, tio Ô, viado, vai devagar aí Ó, os caras, os caras, os caras, rapaz Relaxa, tio Eu tô suado, caralho Ó, pega, rapaz Ô, bora ali na rua do aeroporto, parça Ali é da hora pra mudar uns graus E o guardinha deixa Puxa aí, cola, cola Ó, em pé, rapaz Pega Será que os caras vão passar milhão do lado? Vamos ver Nossa, o Desce chorando Ó, pra cá, pra cá, cola Aqui, rapaziada Olha, essa rua aqui flui os graus da hora, ó Fazer aqui o gatinho, ó Subir por aqui, ó Ó, os caras Ih, ó Aqui, ó Ruim é que chave, parça, ó Só que essa porra quer contra a mão, viado Ixi, daí é nada Não, é uma mão só, parça Não faz a volta Não vai dar nada não, fi Madrugueira Dá nada Nós é ruim Nós é ruim, daí, enjoado Vai, fi, manda os grausão aí Não, não A gente tá sabendo pra onde vai Então vamos pegar um descendo Filma daí Pode pá, pode pá, pode pá Vixe, rapaziada Será que vai dar merda, tio? Hoje as entregas Hoje as entreguinhas foi favorável, rapaziada Foi da hora legal as entregas Vixe, ó Ó, ó, ó Nossa Deixa eu ver se eu pego mais Ó Vê se os meninos não é ruim, rapaz Ó Raspão, hein Só pega, ó Ó de ladão, hein, Desce Nossa Tá porra, mano Ô, viado Tem logo um buraco ali Nossa, tio Subi logo pra... Nossa, viado Mas aí não cai, não Fim, nós é enjoado No bagulho, tá ligado Tá forte Esse motor aí A bicha tá até passando Filha Quê? Troca Troca de motorista aí, tio Piloto pra ver Qualquer fita Vai lá, viado Vai no piloto aí, Desce Vai mijar ali, tio Você tá com dor de barriga Com vontade de mijar É, tio Tava milando Bora, bora, bora Manda uns grau aí, parça Pra nós filmar Ó Ô, parça Vou ficar lá na frente Lá, parça Vocês veem a milhão, hein Pode, tá Fica lá Vamos ver, rapaziada Você vai filmar uma milhão Ó A milhão meu tem, ó De chava De chava motoga Aquele pico Vamos ver se os caras Vai vir Deixa eu fazer o retorno aqui, ó Vamos ver se os caras Vai vir, rapa Vixe, rapa Vem até pra calçada Vamos ver se os caras Vai vir, mano Será que os caras Foi embora? Ixi Farolzão no alto Nossa senhora Os caras deixavam A motoga agora, rapa E aí, e aí, e aí Vamos encostar no baile? Vamos encostar no bailão? Vamos aí, vamos aí Vamos pro bailão, vamos, vamos Tá tendo um bailão lá Na quebrada ali de cima Cola Ó, rapaziada A motoga tá linda Com esse escapamento, hein Só puxa aí, tio Ó Só raspão, filho Quegrar o rapa aí, ó Toma Os caras, ó Os meninos é ruim, tio E o Desce tá segurando ali atrás Na churrasqueira Tá em choque Tá em choque, jo Ó, na rotatória Fez a rotatória, hein Vai segurando Só pega, ó Ó Tá gravado o bagulho Nossa senhora Pega Ó Só gra... Ó, rapaziada Dá rodinha dos caras pro alto Pode ir, pode ir Pode virar aqui Que qualquer coisa Nós raspa até a mão no chão Aí, joelho Leva a moto, mano Tô sem habilitação, mano Na moral Ih, mano Não pegou a habilita, não? Peguei nada Ô, mano Eu saí da provisória esses dias, parça É, louco Cuidado, hein, viado Provisória é foda Se mostrar, você perto Tem que fazer tudo de novo É, mano É, mano Vamos lá encostar lá pro baile, então, mano Bora, bora Só puxa Deixar o videozão aí pra não ficar muito grande, né É, perto Também, hein Bateria da câmera tá nas últimas Só estica o bode Ó, rapaziada Encerrar o vídeo por aqui, hein Tamo junto Rumo ao 6k de inscrito no bagulho Tamo junto aí, caralho Nós bota elas pra mamar Nós é ruim não marca a toca Depois chega o emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar a vantagem Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou E aí